Conheça a loja Dotec no dia, link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer para vocês um aplicativo muito legal que é o F do dia. Através desse aplicativo você consegue aplicativos pagos para o seu Android, mas sem pagar nenhum real. É bem simples, você instala o aplicativo F do dia, o link para download dele está na descrição. É um aplicativo que é totalmente grátis e todo dia ele disponibiliza para você um aplicativo pago. No caso aqui, esse aplicativo custa R$2,50, hoje ele está grátis através do app do dia. E aqui embaixo são os aplicativos que foram disponibilizados dias atrás. Por exemplo, esse daqui, o aplicativo custa R$8,00, estava de graça aqui no app do dia. Deixa eu ver o outro aqui, esse daqui R$10,00, estava de graça no app do dia. E assim vai. No caso aqui, é esse daqui. Então eu vou clicar aqui em gratuito. Quando eu clicar em gratuito, ele vai abrir o aplicativo para mim aqui na Play Store. Aí é só mandar instalar e beleza, simples assim. Então é isso, um aplicativo realmente interessante e útil para seu Android. O link para download dele está na descrição, como eu falei para vocês. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Está rolando uma super promoção na loja do TecnoDia. São três produtos pelo preço de um e esse pacote é perfeito para quem está começando um canal no YouTube ou para quem já tem um canal e quer melhorar esse canal. Clica aí no link da descrição e aproveite essa promoção.